A cidade de Balneário Camboriú, Rafaela, vai implantar o sistema de bicicletas compartilhadas, como já existe em outras cidades também. O legal é que o turista ou morador vai poder usar a bicicleta por uma hora, depois disso deixar o transporte em um ponto fixo e o melhor de tudo, Alexandre, tudo isso sem pagar nada. Pedro trabalha como encanador e para atender os clientes, ele usa a bicicleta para andar nas ruas de Balneário Camboriú. Bicicleta em primeiro lugar, porque é difícil de estacionar um carro. A ideia da prefeitura é trocar as motos e carros no trânsito pelas bicicletas. Já foi aberto o edital de licitação para contratar uma empresa que vai implantar e também administrar o sistema de bicicletas compartilhadas, como já existe em pelo menos 12 cidades brasileiras. Em Balneário Camboriú, inicialmente, serão criadas 30 estações, com um total de 300 bicicletas. Com esse sistema, o usuário vai poder pegar uma bicicleta e andar pela cidade por até uma hora sem pagar nada por isso. Depois, ele vai precisar fazer um intervalo de 15 minutos se quiser usar mais uma vez essa bicicleta compartilhada. A ideia é clara, estimular o uso deste transporte alternativo e diminuir assim o trânsito pesado, principalmente na temporada de verão. Quem passar de uma hora andando com a bicicleta terá duas opções. Entregar a bicicleta em uma das estações que vão estar espalhadas pela cidade ou poderá continuar usando, mas daí terá que pagar. O valor será de R$ 5,00 para quem usar a bicicleta compartilhada por um dia, R$ 10,00 se o aluguel for por semana, ou R$ 60,00 se o usuário optar em usar o sistema ilimitado por um ano. A retirada da bicicleta e, se necessário, o pagamento poderão ser feitos por aplicativo de celular, na sede da empresa ou por um 0800, que vai estar disponível à comunidade. Este casal de turistas de Brasília gostou da ideia. É ótimo, é uma iniciativa muito boa, principalmente para turistas. A gente gostou muito de fazer de bicicleta aqui na Orla. Se for compartilhado, então, talvez até melhor. A escolha da empresa que vai implantar o sistema vai acontecer no dia 1º de julho. E a previsão é que as bicicletas compartilhadas estejam nas ruas de Balneário Camboriú já em agosto.